Fala aí, galera! Beleza? Aqui é o Fabinho! Aqui quem está gravando o VUKAPLAY! Aqui é a Mari! Do canal VUKABLOX! Aqui é o Tiolaço! Tiolaço! É isso aí! Nosso membro VIP! Que jogo escolheste para gravar? Este é um jogo de terror que vai passando por etapas. O jogo é vivo em red! Ai, meu Deus! Muitos assustos, Tiolaço! Sim, muito assustos! Será que eu bebi alguma coisa que estou vendo duas pessoas iguais aqui? Ou é uma impressão minha? É verdade, mesmo cabelo! Ah, olha! Só que com camiseta diferente! E uma é tiquita! Primeiro, nós temos que abrir a porta aqui. Vamos, então! Vamos! Vamos! E o que nós temos que buscar aqui? O que nós vamos encontrar aqui? Nós temos que buscar uma chave. Chaves! Vamos! Vamos para ver o armário! Cuidado que aqui se me assusta de repente! Vamos! 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 Tem assustos de repente? Sim! Ah, mas eu tenho medo já. Antes de começar, eu já tenho medo. Não, eu já estou quase indo embora já. Vamos, tio Lazo. Eu te sigo, eu te sigo. Eu também vou seguir. Mas vocês já foram embora? Já, estamos jogando. Se escutar gritos aí, tem os capos. Estamos aqui no andar de baixo, tia. Estou tentando deixar vocês aqui, achei uma escada pelo menos. Achei tio Lazo. Tio Lazo, te perdi, te perdi. Cadê? Aqui, aqui. Tio Lazo. Não me deixe solo, tio Lazo, hein? Temos que ir a la cocina. Ah, epa, escutei barulho. Onde, onde? Ah, que susto! Onde? Ah, tem um bicho aqui. Uma mulher aqui na minha frente. Onde é o bicho? Ah, cadê o dedo? Cadê a minha antena? VUCA BLOX Chicos, aqui temos que buscar uma... uma chave. Para abrir isto aqui, esta porta aqui. Que deve estar a partir dos baños, não sei. Essa lanterna acaba a bateria? Não, não acaba. Tá, tá. É Duracell. É Duracell? Paga nois, paga nois. Paga nois, Duracell. Nossa senhora, alguém está precisando... Não, não, não está barulho. Para, para. Não, não está barulho. Ah, escutei barulho. Ah, que olor horrível. Que é isso? Meu Deus. Cierra a porta! Ah, que barulho é isso? Encontraram a chave? Não. Não, aí é fora da chave. Tem que buscar pelo oceano. Oh, tem um sapo aqui! Oh, onde? Brap. Brap. Veja a chave! Veja o sapo! 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 Ah, está aqui a chave! Onde estão? Estava perto do sapo. Vamos ver, vamos... Ah, já sei onde! Fouca, ven! Onde, onde? Entra o laço! Ven! Vamos ver. Não será para cá? Ah, para... aqui? O baño? Não, não, não... Ah, aqui... Não, aqui não há porta. Aqui, 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 ó. Onde, onde? Aqui? Ah! Essa porta aqui! Oh, tem o... Chris Evans aqui, ó! Que coisa? O Chris Evans? O que é esse? Não conheço. Ah, Vuca, sério que você não conhece o Chris Evans? Pelo amor de Deus! Quem será, Fabinho? É K-Pop? Não! VUCA BLOX! Vamos! Bora! Passamos já a segunda missão. Agora vamos para a terceira. A terceira, eu acho que é um laberinto, hein? Um laberinto, mas eu não sei. Você não sabe? Oh, Tio Lazo! Vamos seguir, Tio Lazo, ó! Aqui estão subidas. Aqui estão subidas. Nuestro membro VIP. Depois de toda essa caminata que fiz, um pouco mais de subida. Tem que ter comida aí no final. Comida! Oh! Lechuga, Lazo! Aqui! Onde está? Oh, esse Fabinho tá aí! Por esse! Por esse! Por aqui, por aqui! Por aqui, por aqui! Sou muito subidor! Sou muito subidor! Por que não subo? Espera! Ganhei no Tio Lazo, tô aqui em cima. Eita! Eu vi um bicho pulando aqui! Olha! Onde? Olha! Pulou um bicho aqui pra baixo! Sério? Você viu? Aham! Ah, não era uma planta! Meu Deus! Por enquanto, nada me assustou! Nunca, pera-me! Vamos, Tio Lazo! Oh, não cai no buraco? Olha! Não cai no buraco! Opa! O que é isso? Um sapato! O que é isso? Dois sapatos aqui, cara! Jogaram um sapato da gente que foi! Já vi essa história antes, um sapato assim! Nossa, o tamanho desse sapato! Alguém se morreu por aí! Sim! Alguém morreu! VUCA BLOX! Aqui, aqui, aqui! Ah, mas sabe o que? Para abrir esta porta, temos que activar aqui! Tem que... Tem que vender esse motor! Tem que... Tem que vender esse motor aqui! Eita! Opa! O que foi isso? Caiu uns... Umas coisas aqui! Ah! O puente caiu! Tio Lazo vai encender esse motor aí! Listo! Aí! Agora sim, vamos! Vamos, vamos! Oh! Olha essa catarata! Essa cachoeira! Oh! Bonita! Oh! Vamos, tio Lazo! Eu te sigo, tio Lazo! Tio Lazo, ele não tem olhos! Não tem olhos! Como assim, tio Lazo? Onde? Onde estão os olhos? Ah, não! Está aí! Ah, tem! Vamos empurrar! Força! Força! Sou muito empurrador! Está pesado! Ah, não! Eu não vou empurrar, não! Deixa vocês que empurrem! Vou ficar olhando! Você, Fabinho! Vai! Empurre! Força! Força! Façam força por mim! Deixa comigo! Estou muito forte! Listo! Estou comigo! Aí! Boa! Tio Lazo! Todo mundo vivo? Nossa! Tio Lazo continua empurrado! Ele é sozinho! Nossa Senhora! Muito forte! Está forte, tio Lazo! Ô, tio Lazo! Deixa eu ver os seus olhos! Não se vê! Ah! Apareceu! Ah! De um lado se vê! Mira arriba! Mira arriba! Assim arriba! Nossa! Tu tens que virar assim abaixo! Não! Não, Fabinho! Se ele vira um pouquinho, já dá para ver! Ah! Estou vendo! E pisca ainda! VUCA BLOX! Escute! É um bicho! Ah! Nossa Senhora! Eu estou aqui atrás! Eu estou aqui atrás! Eu estou aqui atrás! Eu vi um bicho! Parece que eu vi um bicho! É tipo o Slenderman! É? É! Olha lá! Olha lá! Onde? Ali! Vamos! Vamos! Você viu? Corra! Corra! Que está vindo! Ai! Ai! Fui pego! Dois mil anos depois! Mari! Aqui! 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 Ae! Corre! 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 Ae! Ae! Meu Deus! Nossa Senhora! Que estresse! Ae! Uh! No! Vamos! Descanse! Uh! 500 anos depois! 600 anos depois! 345 anos mais tarde! Uma eternidade depois! Uma eternidade depois! Uma eternidade depois! E a casa? Oh! A casa de novo! Regresamos a casa! E a porta está aberta! E a porta está aberta! Já nos estávamos esperando! Vixe! O ascensor! Entramos todos! Entramos todos! Entramos! Aperta o botão aí! VUCA BLOX! Aqui temos que encontrar umas chaves e abrir o outro ascensor! Outro ascensor! Outro ascensor! Eh! As gavetas! Estão sabe onde? Aqui! Aqui fora estão! Nossa! Caramba! Nossa! O bicho! Aqui! Então temos que... Opa! Escutei um barulho! Ah! E aqui! Para protegerse do bicho! Entra na porta! Aí tem 24 segundos para protegerse! Tem um tempo! É o ascensor... Es por aqui Fabinho... Opa! É aqui! Tem uma porta vermelha aqui! Invitei a porta vermelha Estão vindo aqui! Imp academia! Imaginais! Daí vem o bicho! Esilo!! Abri! Abri!!! Não por aqui! Por aqui! Na porta roja però! Aqui! Vai abrir! Vem vault! Entra! Isso É Tiolaço! Opa! Wenn das outro caso, éiro oorial! Só vi a mão do bicho Espera, espera, está vindo, está vindo Quero ver a cara desse maluco Ah, não sai daqui Meu Deus Olha! Ele deixou a porta Tio Lazo Boa ideia Mas não podemos ver o bicho Tio Lazo, já encontraste uma chave, né? Oh, o bicho não deu Ele me pegou! Me abraçou por trás Me escondi VUCA BLOCKS Sabem como chegar, né? Mais ou menos Tô correndo atrás do Fabinho Vou tentar guiar agora Não, acho que eu sei onde é Ah, é isso aí Foi VUCA Vamos, vamos VUCA? VUCA 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 eu já vou regressar, eu tenho a roda, eu tenho a roda, eu tenho a roda, ela está cuidando a roda roda, a lo mejor, estábamos com a roda roda, já não, agora sim vou deixar aqui, a ver, a ver, oh, mire, que, 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 que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, che è, que, é isso, e, também, temos que buscar a rocita dormilão peguei, 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 o pelota roja, ah, ah, estou indo a roda, não, cuidado, dor,lation, isso eu acho um sobra've usado, ah, morreu, fui buka blocks Não! Há outra! Outra bola, acho que é essa. Ah, não é um urso? Não, eu acho que é um urso não. A ver, anda, anda, coloca isso, tio Laço. Eu acho que é uma bola. Achei a bola. Uma cinza? Ah, está aqui! Não, está aqui! Achei a cinza? Está aqui? Não, é outra. Ah, é outra? Está aqui, está aqui a bicha. A bicha! Está aqui! É aqui, Fabinho, é diferente. Oi, então, cadê o tio Laço? Ei, tio Laço. O tio Laço está duro. Meu Deus, parece um elefante. Agora o quê? O que abriu? Não sei. Ah, abriu aqui. Abriu aqui? Não. Vem, tio Laço. Nossa, o que é isso? Eu não vou lá, cara. Olha. Abriu, vamos, vamos, vamos. Meu Deus, o que é esse caminho, cara? Ah, não sei não. Quero, tio Laço. Ah, já chegou. Ah, não pode ser, não. Vai lá, Vuka. Vai na frente, Vuka. Não vou. Empurra, Fabinho. É o jogo do tio Laço. Vai, tio Laço, na frente. Vai, vamos. Vamos, vamos. É o final. Sério? É Sim. Ai, sim. Capítulo Uno. Nossa, achei que tinha mais alguma coisa. Capítulo Uno, conseguimos passar, hein? Grande abraço. É sim. VUCA BLOCKS DAD LIKES OPA Isso Então já sabe chicos, vamos dando like Vamos comentar e vamos Compartir também este video Isso E apertem o sininho para receber mais vídeos Como esse pessoal Isso ai chicos MUCHAS GRACIAS Gracias Tchau Quem não dê like choro não vai puxar o pé